Amar, se te amo, não sei. Ouço aí pronunciar essa palavra de um modo que não sei o que é amar. Se amar é sonhar contigo, se é pensar velando em ti, se é ter-te na alma presente, todo esquecido de mim. Se é cobiçar-te, querer-te, como a benção dos céus, a ti somente na terra, como lá em cima a Deus. Se é dar a vida ao futuro para dizer que te amei, amo. Porém, se te amo, como ouço dizer, não sei. Sei que se um gênio como me aparecesse e tronos glórias ilusões floridas, os tesouros da terra me oferecessem e as riquezas que o mar tem escondidas, e do outro lado a ti somente, e o gozo efêmero e precário, e após a morte, e me dissesse, escolhe, Ó jubiloso, exclamara, senhor da minha sorte, que tesou na terra, e que a iguale, quero a mil vezes de joelhos, sim, bendita vida que tal preço vale, e que merece de acabar assim.